Música Alô Bateria Alô Bateria, está começando o programa Canto Autor Programa que tem a intenção de falar sobre Sam e seus elementos, né? Aqui quem fala é Xande-se, o seu compositor que está como comunicador Não é comunicador, está como comunicador Tentando criar uma ponte, né? Entre a arte e o mundo É... Oi! Gostou? Bonito, né? Aliás, antes de mais nada, rapaziada Eu quero registrar aqui os parabéns ao dia do... Ao dia do radialista, o dia nacional do radialista Deixo o meu abraço ao meu amigo Zé, Zé Carlos E toda a galera que faz com que a informação chegue de alguma forma Aos ouvidos do grande povo, né? Pessoal, hoje estamos com uma presença especial, especialíssima Cantor, músico e agora compositor Quase Não, é assim, é assim Deco Costa Fala, meu querido Como é que estamos? Maravilha, gente Maravilha, Xande Obrigado pelo convite Um abraço ao Zé O Júnior também É um prazer estar aqui falando um pouquinho do que a gente sabe Do que a gente conhece E é isso aí Vamos Pra frente Pra frente Cara, começando Começando pelo princípio Fala um pouco pra gente aí Como é que começou essa história Vamos por partes Primeiramente O Deco Instrumentista Cantor E lá no final A gente vai do Deco Compositor Então Na verdade O Deco É primeiramente Primeiramente cantor O instrumentista Vem depois O canto vem desde pequeno E tal Coisa da família Escutando Muitas Muitas vertentes Na verdade Sempre escutei muita coisa O samba chegou na minha vida Lá em 86 Quase entregando a minha idade 86, 87 Foi que eu conheci o samba Mas sempre cantando Sempre cantando E aí Em 98 A gente pula lá pra 98 97 Vem a ideia da banda Banda de bairro E tal Tocando repique de mão Aí Sendo cantor E depois A paixão pelo banjo E aí foi quando eu recebi Uma Uma dica Toca violão Que violão é Mais aberto Mais eclético E aí que entrou o violão Aí entrou o violão Então eu sou Na verdade Primeiro eu aprendi A me acompanhar com o violão E depois Ser um violonista Realmente E onde é que começou Essa trajetória Meu querido Oriundo de que bairro Cara na realidade Sou oriundo De vários bairros Vários bairros Morei em tudo Que é lugar na cidade Mas assim A parte do samba A parte do samba Como eu disponho Em 86 Quando eu fui morar Com os meus tios 86, 87 Fui morar Com os meus tios Na Coab Cavalhada E lá Minha tia Tinha muitos discos Inclusive Eu tenho algumas referências Dessa época Que é Dona Maria Helena Montier Jair Rodrigues Canta Carinhoso Um disco de 86 Poeta Wilson Ney Isso era o que Ah e depois E Alcione Minha tia era muito fã Da Alcione Então começou por aí Começou por aí E aí E sempre cantando Na frente do rádio Cantando na frente do disco Depois eu Voltei pro IP O IP ali Hoje é Jardim Carvalho IP1 Onde Eu tenho amigos ali De infância E acabei morando ali Depois de mais adultos E ali que começou A coisa da banda de bairro A gente tocava nos lugares Eu, o Rafa E muitos amigos Cito o Rafa Porque tá até hoje comigo A gente trabalha junto Até hoje É meu Meu 0-1 Aliás Pra quem não sabe O Rafa Rafael Pires Irmão da Renata Pires Exatamente Feito um trabalho Bem legal Bem interessante Com um grupo chamado Desagravo Nas Noites de Porto Alegre Falando sobre As letras de Oliveira Silveira Ah é verdade É verdade Maravilha É a grande Grande apanhada Que eles fizeram ali Inclusive colocando Uma coisa que eu achei Muito interessante Que é colocar O bombo legueiro No samba Isso Eu vi um vídeo Eu achei muito interessante Também É o Rafa O Rafa na verdade Só voltando umas casinhas Eles são na verdade Sobrinhos do Cidade Do Porto Nacional Mas enfim Começou ali no IP E aí depois Eu conheci Um lugar abençoado Que é o Morro da São José Morro da Cruz E lá sim Lá Lá Tudo que eu gostava De cantar Tudo que eu conhecia Lá todo mundo já sabia Há anos luz Na minha frente Inclusive foi lá Que eu conheci Meu compadre Meu afilhado E meu amigo Demetri Boemi Que também me apresentou O professor Luiz Luizinho do Chapéu Que Deus o Tenho E aí a gente Fez essas parcerias Aprendemos Muita coisa junto No violão Muita boemia Muita história legal Muitas que não dá pra contar Sempre tem né E é isso Foi mais ou menos Essa trajetória aí Cara mas é É impressionante né Que Tu falou que Aprendeu muita coisa De lado B e tal No Morro E pode mudar a cidade Pode mudar o estado Mas eu acho que a lógica É sempre a mesma né A galera de subúrbio A galera de Morro A galera de comunidade Acaba abraçando muito mais Aquele Aquele artista Que é Pra grande Mídia É desconhecido Mas ele É da comunidade Ele é dali E a galera Acaba trazendo pra si Esse som né Essa sonoridade Digamos assim É que eu Eu acredito que o Desculpa Eu acredito muito que o A questão do lado B Pelo menos antigamente né Falava-se muito Das culturas né Da vivência né Eu acho que Zeca Pacodin Por exemplo Foi um cara que cresceu Muito Hoje é o Midas Do samba pra mim Falando disso Falando do cotidiano Do Zé da Esquina Cantando muito Beto Sem Braço Foi Beto Sem Braço O samba mais brejeiro né Isso 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 E o povo se identifica né Rapaziada da periferia Se identifica muito Com esse tipo de samba Eu inclusive Quando vieram CDs Vieram outra época né Vieram CDs Eu sempre gostei muito Do primeiro disco De todos os artistas Porque o primeiro disco Nunca tinha a mão De nenhum incentivo né De nenhuma multinacional né Ele sempre tinha A cara do grupo né Isso é uma opinião pessoal Lógico né Sim E depois A partir do momento Que esses grupos Eles passavam a ser Nacionais e etc Caiu de certa forma Em um outro nicho Acabavam tendo que se encaixar Num sistema né Sistema de mercado É normal né Faz parte Cara a rapaziada de Santos Eles falam muito isso Aliás Manda um abraço Pra turma de Santos E tal E o grupo de Tem dois grupos De grande expressão Que eu saiba Provavelmente tem mais Se não me engano Tempero é de lá Lembra Tempero? Sereia, sereia, sereia Se não me engano É de lá também Não sabia Não sabia Mas os dois grandes grupos Saíram de lá Da melhor qualidade Cara a metade Com o da melhor qualidade A gente falando com o Edu Ele fala que O tocar as músicas Da galera de lá É muito trabalho deles É muita briga deles É muita luta deles Porque o comercial Sempre quis entrar É Assim como os produtores Quiseram Colocar Vamos botar Arlendo Cruz Vamos botar Pulando e tal Vamos botar Vamos tocar a música Do Timu Vamos botar a música Do Edu Entendeu? É sempre uma briga Essa questão né É eu vejo que Na verdade É uma forma natural né Das coisas Infelizmente No sentido de que A parte mediática Ela abange A maior parte do país Nem sempre É o que é bom E as vezes Muitas vezes É o que é bom Sim Mas Até a gente Conseguir O nosso espaço Conseguir Mostrar o trabalho Botar a cara Botar a cara A briga é muito grande Sabe quando Botar um Abriu uma brecha Quando falar em botar a cara Quando eu comecei a tocar Que eu tocava em alguns lugares Com os amigos Muito aniversário Muita festa Muita Eu A minha ideia Nunca foi assim Ser Ser músico Né A minha ideia Era Chegar no momento As pessoas saberem o meu nome Né Esse Esse era um Há 15 20 anos atrás Esse era o meu O meu objetivo As pessoas olharam pra mim Pô deram E hoje Depois de algum tempo Depois de quase 23 anos Eu Consegui bem A passos Bem Largos Com calma Nunca tive pressa Com nada na vida E hoje A gente consegue Um pouquinho disso Consegue ser Ter o trabalho reconhecido É até Bem estranho Né Porque quando eu chego Em algum lugar Tem uma rapaziada Ô professor Isso é sinal De que eu já estou Com uma certa idade Cara eu fui Teve um pagodão Na metrô Segunda-feira Correto Segunda-feira Aí o José foi Me apresentar Um amigo Até tá na audiência Que o Giovanni Giovanni do Cavaco Correto E ele me veio Ah não sei o que O senhor Ah não amigo Só um pouquinho Complicado Eu tenho 30 anos Vem me chamar de senhor Ô Giovanni Se liga Se liga meu parceiro Não é complicado Quando fala professor É tiozão Não tem Pois então Bom Vamos dar uma olhada Aqui no Instagram Deixa um abraço Pra rapaziada Que tá nos acompanhando Aí Samba do Arvoredo Ô rapaziada Tem um cara Que talvez Não sei Talvez tu conheça Davis Maciel Oh Davis Davis Ingrácio Maciel É o nome dele Olha ele Aliás Compositor Da nossa primeira Primeira vez Que eu entrei no estúdio Exatamente Foi ele Lembra dessa música ainda Sabe Lembro Acho que lembro Sim Pô Daqui a pouco A gente arranha com ela Lógico Bora Tem uma pessoa Aqui especial Também Que eu sempre Mano um beijo Pra ela Porque ela tá sempre Na Claro que é minha mãe Né Maravilha Aliás Deixar registrado Também Aniversário Da minha sobrinha Também O que que vale Tu ter voz Não poder Parabenizar os parentes Né É Não É isso aí Alô Mel Parabéns Que maravilha Que maravilha Então Então O Davis O Davis O Davis Também conhecido Como Biso Rapaziada mais rítima Conhece ele Como Biso O Davis Sempre foi Nosso É Um exímio Repiquinista De mão Sim Não sei se exílio Se tem um repiquinista De mão Mas Maravilhoso Criei agora E Tenho profundo conhecimento Também De algumas As mídias Hoje Até esses dias Ele me deu um toque Aí que eu tava Tava meio enganado E O Davis Tem várias músicas Compositor E nos mostrou essa música A gente ainda não tinha um nome Né Ela ficou Na época A gente colocou Lamentos de um amigo E ele Diz Pô Ficou meio triste Esse nome E tal Vou tapar Amigo Enfim A gente não Não chegou a conclusão De um Apesar de ter sido gravada A música Não chegamos a conclusão Do nome exato dela Né E nós Fomos pra um estúdio Até aliás Estava junto Né A gente foi pro estúdio Pra gravar essa música Era um festival de duas músicas Tínhamos que apresentar duas músicas E a gente apresentou essa música E minha Minha do Cartola Foi Foi um dia muito Muito atípico Porque a gente chegou lá Tinha uma Nós já éramos muito novos Né Mas o grupo Velhos Amigos Que era o nosso grupo da época A gente se vestia de calça social Camila social Chapéu Panamara Panamara É Golpe né Mas A gente chegou na festa E aí eu me lembro Que teve alguém Que falou assim Ih Olha os mexicanos Chegaram os mexicanos Pra tocar E Nesse elenco Deixa eu ver se eu lembro De todo mundo Paulinho Rafa Guinter Vieira Demetri Boêmio No violão Acho que era eu Marguerite não tava nesse Marguerite Marguerite Eu tava cantando Tô de banjo Pô rapaziada Perdão se eu esqueci de alguém Hein? Filho da Ilka Mari Ah o Vaguinho O Wagner Castilhos Pô Pô Perdão meu irmão O Wagner tá lá no Rio Tá lá no Rio O Wagner Isso mesmo Então foi um Foi um festival Foi um festival muito engraçado Porque quando a gente A gente tocou a música Pare amigo Depois tinha um Tinha um break Alguma coisa E vinha a minha Me lembro que o Sinho Astral Era um dos jurados E tal Falou Pô Pra que fazer isso aí E essa foi a experiência Dessa música Foi um dia muito especial Foi a última vez Que eu participei De um festival Inclusive porque Eu sou um cara Muito ansioso E festivais Me deixam muito ansioso Esse dia eu não consegui correr E depois eu até Passei um pouco mal Nesse dia eu me lembro disso Então eu prometi Que não participaria mais Dessas coisas Em que a gente tem que Ver quem é o melhor E tal Eu botei pra mim Que o melhor é Deus E o resto é bobagem Então não tem mais E depois de 50 Ficou demais De mais 300 Ficou essa menina Mas aí eu não tinha Aquela responsa Eu na frente Tocando meu violão Tudo certo Inclusive fui jurado Dois anos Que beleza Vamos nessa? Bora Vale amigo Vamos ver Vamos ver se eu lembro dela Aqui então Pare amigo O momento Viver É ter a paz Consigo mesmo São mandamentos São mandamentos da vida Que tem pra lá De 20 anos O que isso influenciou Na música Que tu faz O que isso influenciou Na tua música Na realidade Eu comecei Comecei trabalhando Em cima do que a gente Ouvia E eu acabei Como desde pequeno Eu sempre escutei Um monte de coisa Passei por Michael Jackson Passei ali por Menudos Passei por Guns N' Roses Trilha de novela Era uma coisa Que eu era apaixonado Porque as novelas Antigamente tinha A trilha internacional A trilha nacional E nessa vivência da noite Eu trabalhei muito Com samba Com MPB Trabalhei 5 anos Com um grupo Chamado Quinteto para a Fernália Que foi onde eu tive Assim Uma experiência Maravilhosa Entrando no âmbito Da MPB Conhecendo melhor Como é que funcionava Assim Aquela Chico Buarque Toda aquela Toda essa Isso que envolve a MPB Dos anos 80 Dos anos 90 Dos anos 2000 Então a noite Me trouxe assim Várias vertentes E hoje Por exemplo Eu não falo Que eu sou sambista Não que isso seja um problema Eu falo Que eu sou músico Entende? Porque Foram muitas vertentes Foram muitas coisas Muitas experiências É lógico Que não tem Só coisa boa A gente É da vida Teve muitas experiências Não boas São quase 23 anos Tocando a noite Mas O principal disso Que eu vejo São as parcerias As amizades Os encontros Os desencontros As casualidades Eu tenho uma opinião pessoal De que nada é por acaso Tudo está escrito Tu lembra Como é que eu fui parar No Velhos Amigos Cara Não lembro Quando é que a gente se conheceu Talvez por causa do Gravataí Gravataí eu acho Talvez né Não morava em Gravataí O Ander Salles Eu acho Talvez né Ele ia defender Algum Samirredo Pode ser Pode ser Eu acho que é isso Eu acho que a gente me convidou Para entrar no Velhos Amigos E tem um pão E não rolava É verdade É que faz muito tempo né Mas é isso aí Acho que foi Na mesa do Vander Salles Os festivais de Samirredo A gente defendeu alguns Sim A gente teve um encaixe Que a gente até Teiou Foi defender o Samuel Lai E o Samir Não lembro Sim Teve Teve uma história assim É que são É Faz uns 20 anos isso Mais Mais de 20 anos Tempo Mas é isso Sabe São as experiências A coisa dos músicos Também A coisa dos músicos Também Teve muita gente Que eu aprendi Junto Teve muita gente Que eu Que eu ajudei Eu não falo ensinar Porque eu acho que ensinar É uma coisa muito vasta né Mas foram muitas trocas Que aconteceram Durante a vida Muitos músicos passaram Hoje graças a Deus Até tem Como eu citei O Rafael Pires Tem muitos amigos Que trabalham comigo Dardazinho Sapuca do Banjo Rapaziada da Estinga Ela faz o samba de responsa Jefferson Saldanha Cristiano Pontes Que não mora mais aqui Mas também Trabalhamos muito juntos Essa rapaziada aí A gente tá sempre Meio que em volta Um do outro Charon Charon Lampetti Meu amigão Não conseguia acompanhar Brilhante compositor também E o cara do samba E compõe Com o sertaneiro Exato E muito bem Diga-se de passagem Muito bem Eclético Maravilha E eu acho que é isso As experiências da música Nós mesmos aqui Temos duas parcerias juntos E eu acho que é isso Existe toda uma Hoje a gente trabalha com isso Corre atrás desse pão aí O tempo todo Não é nada fácil Hoje em dia a internet Ela tem também uma situação Assim como ela pode abrir Todas as portas Mas a gente necessita Estar ligado nessas portas O tempo todo E nem sempre a gente consegue Nem sempre a gente consegue Estar nesse nicho E postagens Trabalhos Nem sempre a gente consegue Então eu acho que É a vida O ônus e o bônus Eu acho que assim O mais importante Do que a música em si Do que as parcerias Que a gente faz É o que tu falou Nida Que assim na troca O conhecer pessoas O tu abrir o teu leque Entendeu Muitas vezes É uma ideia Que tu tinha De uma forma Daqui a pouquinho Um amigo vai lá E te ensina Que não tem só Aquele jeito De fazer a coisa Eu acho que Que isso é a grande É a grande vitória Que se tem Com a música É as alianças Que tu faz Exato Eu É que nem agora mesmo Eu estou gravando A Go Pra Beber Nossa música Está sendo gravada Aliás Quero agradecer Aqui rapidamente O André O André Gonçalves Ou pra quem não sabe O André Gonçalves É o André do Banjo O Andrézinho do Banjo O André tem Um AL Estúdio Que fica ali Na Baltazar Mais precisamente Pra rapazinha Entender o endereço Ele fica ali Dentro do Samba Da Galeria Da Galeria O Estúdio Um dia com uma hora Muito boa Ainda tem A Bolacha do Cavaco Tiago Sete Cords E o próprio André Vai colocar as harmonias Então esse é um trabalho Que está sendo feito Só está sendo feito Só está sendo executado Devido A essas parcerias Devido a esses encontros Fiz alguns telefonemas E tudo se resolveu Mas devido a essa parceria Esse respeito com a rapaziada Eu acho que isso é muito importante Cara É uma coisa que a gente Sempre conversa E eu sempre dou essa ideia E tal Não adianta A gente ter que formar Uma cena E formar uma cena Tem a ver com isso Fazer parceria Fazer aliança Daqui a pouquinho Os caras estão Te pifando aqui E daqui a pouquinho Tu vai lá E arruma o meio de campo Num outro lado Exato Eu acho que assim Logicamente que a gente Nunca vai Nunca não Mas logicamente Que tu não vai Fazer o teu melhor Ajudando alguém Pensando que Agora é a tua vez Não é cobrando Mas eu vejo que assim É interessante pra cena Que exista Um Um nicho mais coletivo Realmente coletivo Onde eu te ajudo hoje Tu me ajuda amanhã E quem ganha o samba Quem ganha as suas parcerias Quem ganha as suas pessoas Quem ganha é o público Essa é a realidade Inclusive eu tenho Alguns esboços De projeto Sobre isso Sobre um samba Mais coletivo Justamente com um nome Coletivo mesmo Alguma Mais ali na frente A gente vai desenrolar Isso aí E é coletivo Porque com a participação De muita gente Que Não só as pessoas Que tocam comigo Mas gente de fora Parceria mesmo Parcerias de fora Pra gente fazer Esse coletivo Acho que o samba Ele Nós temos aqui no sul Uma gama Gigantesca De sambistas De músicos De profissionais De compositores E está muito Está muito apagado As pessoas ainda não sabem O nome dessas pessoas E a gente precisa Que isso seja um pouquinho Mais aberto Temos muitos nomes Logicamente Da cena Há muitos anos Tito aqui um exemplo Que já O Alemão Charles Professor Silfar Mestre Palmeiras Tuta Guga Isso Isso mesmo Guga Guga Faz o Viamão Rapaziada Mane Viamão O Lúcio Os prefeitos De Viamão Do Samba Rapaziada Que toca fogo Então tem muita gente Aí cara Só que A gente precisa Que tenha mais 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 compositores Mais músicos Para a coisa ficar Maior Maior mesmo O negócio fica grande Mesmo A gente poder Cara Mas entrando nesse assunto Assim ó É uma percepção Que eu tenho Daqui a pouco E tu vai me dizer Pô Não tem nada a ver Isso daí que tu está falando Mas assim ó Eu acho que a gente Nesse samba Mais tradicional Que é o samba Que a gente gosta E tal A gente é muito novo Nisso daí Eu me lembro Nessa época Que a gente tocava junto Grande e forte Era a galera De toque de mel De dorinho De senzala De contrato de disco Que não é exatamente O que a gente faz hoje Acho que talvez Esse samba Esse som Essa sonoridade Que a gente tem hoje Seja de que Dez anos pra cá Dez anos Dez anos pra cá E até tem o advento Das formações De roda de samba Daquela coisa Da galera Que juntar Para tocar no acústico Levar o seu banho De tocar Eu acho que a gente Ainda está gatinhando Nessa parada Eu acho o seguinte Eu acho que a gente Tem que parar Deixando claro Que todas as opiniões Minhas aqui São minhas Não sou dono da verdade Mas eu acho que a gente Tem que parar De achar que assim Isso é samba Isso é pagode E isso é outra coisa O samba Ele é multicultural O samba Ele não precisa ser só Eu gosto muito Dos afro-sambas Por exemplo Mas o samba Não precisa ser Somente afro Né A gente Teve uma vez Que o Que o Reinaldo O príncipe do pagode Gravou uma música Do swing simpatia Acho que é toda vez Que eu venho a sonhar Com você Linda E a galera Olha o que o Reinaldo Está fazendo E ele não viu Problema nenhum Eu também não vi Problema nenhum E todo mundo Comprou a ideia dele Lógico Ele é o Reinaldo Mas eu acho Que é isso Sabe Ah não pode Na roda de samba Não pode tocar Nada além Do fundo de quintal Do que eu achar Que é Raiz Não mano Música é música Eu sou um cara Por exemplo Assim aqui No meu repertório Tem Negritude Júnior Tem Catinguelê Tem um monte de coisa lá Entende Claro que são os ambientes Daqui a pouco A gente está numa roda de samba E que o pessoal Está numa coisa Que Que leva pra aquele lado A gente vai seguir nesse lado Né Todo um outro ambiente Que leva pra Uma coisa Né É sentir a temperatura Sentir a temperatura Agora dizia assim Ah eu sou Eu não toco isso Não mano Eu só não toco Se eu não conhecesse Eu não souber Mas deixa eu te falar Uma coisa Justamente em cima Desse samba Que tu mencionou aí Do Swing Simpatia Um dos compositores Dessa música É Zerginho Procópio Foi presidente Da Portela Está entendendo Entendeu Filho do grande Escavaquinista Se não me engano Jair do Cavaco Se não me engano Posso ser encarado Mas eu acho que é isso Filho de Jair do Cavaco E tem os presidentes A Portela É mas é exatamente isso Então a gente Acho que Talvez em Porto Alegre Talvez eu posso estar enganado No Rio Grande do Sul A gente ainda tem uma ideia De que o samba é isso E pagode é aquilo E não pode se misturar Né É que o pessoal Tem um rancinho aí Com récord Ah porque récord Não pode Cara Mussum tocava récord Nos originais do samba Originais do samba Os originais do samba Tocavam com Jorge Benjot Entendeu Então cara E tocavam com Clara Nunes E tocavam com Clara Nunes Então quer dizer É um leque muito aberto Pra gente falar assim Não Eu só posso ser isso Ou só posso ser aquilo Se não tocar o candei O cara não sabe de samba Não O candei é maravilhoso Né Citei aqui A esma assim É um artista maravilhoso Foi um artista maravilhoso O samba de malandro Mas dá pra fazer outras coisas Entendeu Sim Dá pra abrir o leque Então eu vejo que assim O que Nos falta a coragem Nos falta a coragem Pra assumir O que que se faz Eu por exemplo Gosto de tocar banjo Toco banjo Se eu tô tocando banjo Eu tento o máximo Representar o que o banjo Traz pro samba Se eu tô tocando violão E o ambiente me permite A gente vai dizer Que a Seu Jorge Tá tudo certo Esse é o clima Cara Dois exemplos Que eu boto Em cima disso aí Falando de escolha De música e tal Dois exemplos Tio Paulo Conhece o Paulo Tio Paulo Ele canta sueto Que parece que o sueto Foi gravado A forma que ele canta A interpretação que ele dá Parece que nunca Deixou de ser um samba Parece que Ele canta sueto Com a mesma atitude Que ele canta Marçal Exatamente Aí por exemplo Outro exemplo também É João Martins João Martins Canta Sei lá Sidney Magal Numa roda de samba Já esquiza Já mete outra E fica bonito pra caramba É É ter coragem De pegar e meter a cara Personalidade né Personalidade Personalidade Coragem até Todo mundo tem Até demais Até demais Mas então vamos Opa Vamos Dá uma olhada no Instagram O que a galera Tá falando pra vocês Bora Bora lá Ó Grupo Sucesso Samba Tamo junto Nova Metrô Curtindo o bate-papo De vocês Parabéns por relembrar Os bate-pavos Falando do samba E muito mais Valeu rapaziada Tamo junto Valeu rapaziada É Ayrton Parafuso Ô Parafuso Samba da Padoca Na área meu compadre Falou Padoca Aliás Tem Padoca Domingo agora Dia 29 Todos convidados E a partir das 5 da tarde Chega lá Padaria João Alfredo É tudo nosso Vamos ver quem tem mais aqui Ó o Davis Gostou de ter tocado a música Tamo junto meu irmão Alô Davis Cara vamos tocar mais alguma coisinha aí cara Vamos Eu trouxe aqui As As músicas As de trabalho Não não Na verdade não as de trabalho Eu trouxe aqui As músicas Que serão gravadas Estão sendo gravadas Eu quero só aproveitar O gancho aqui Para dizer assim A música Go Para Beber Ela foi gravada E pensada Na época da pandemia Então Eu Deco Desde os meus 7 anos Eu Sou de De religião A gente dizia de religião Eu gosto de dizer que eu sou batuqueiro Eu sou batuqueiro Desde os meus 7 anos Viro moda né Então eu tenho Posso dizer que Com 45 Eu tenho Algum conhecimento Quando a gente fala de religião Essa música Ela foi feita com muito respeito As pessoas ainda acham estranho O termo Agô Para beber Mas Ela foi feita na época da pandemia Que a gente estava Todo mundo trancado Nas suas casas E Num grupo de whatsapp Uma amiga André André Menezes Que estava num processo Religioso Quem sabe Quem conhece sabe Que a gente fica meio recluso Alguns dias E ela brincando Disse assim Pô Só queria um algozinho Para beber Tomar uma cervejinha E na mesma hora Eu falei assim Pô Isso tem nome de música E aí Uma outra amiga nossa Grande amiga Fernanda Farias Alô Froteia Aquele abraço Disse assim Pô meu rei Vai lá e faz a música E traz aqui E aí Em 45 minutos Eu liguei para um cara Chamado Shanti E vieram as ideias Harmonia E por isso que a música Hoje Ela pode Não representar O momento atual Mas ela foi feita Na época da pandemia Ela tem um Tem um contexto Tem um contexto Agua pra beber Tô pedindo licença Pro meu orixá Pra sair do terreiro Trocar o marafo Por um belo bar E que ele me siga Sempre em meus caminhos Me dando Me dando a força E a sabedoria Pra continuar Hoje eu peço licença Não consigo ficar Parado em casa Seguindo os preceitos Somente a rezar Eu olho o cruzeiro aberto E peço agô 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 pra beber Agô Pra brindar Agô Pra celebrar a vida E todo mal afastar Hoje eu peço licença Ao meu protetor Agô Agô Meu pai Agô 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 Pra beber Agô Pra brindar Agô Pra celebrar a vida E todo mal afastar Hoje eu peço licença Ao meu protetor Agô Meu pai Agô 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 pra beber Que beleza, que beleza Eu vou te confessar Não, te confessar não Isso é coisa que tu já sabe Já vê A gente pegou e adotou Essa música lá no Samba do Arvoreto E é muito maneiro, cara Porque muitas vezes A pessoa não sabe cantar Mas esse termo agô Se repetindo Faz com que as pessoas Se identifiquem E queiram estar ali Queiram participar Daquela festa conosco, né, cara Parabéns Parabéns pela canizada aí, meu querido Eu te ajudei Na verdade A coisa é tua O pai da criança é tua Na realidade Assim, pra quem sabe Os conhecedores, né Sabem que agô Ele é um termo Yorubá, né E ele Representa Hoje Ele representa várias coisas Licença Enfim Agô Respeito Cumprimento Licença E foi essa Essa intenção Inicial Da música, né Sair daquele Daquele Tumoto Da pandemia Sair um pouquinho Mas com a proteção Dos orixás, né Nunca sendo esquecido Por eles Exatamente Aí assim, cara Olhando pra Fora O que que tu tem Recebido De mensagem Sobre essa música Então Eu justamente Expliquei ela Agora Aqui Porque Muita gente Curtiu Essa música Ela foi gravada Na época das lives Da pandemia Foi gravada Lá na live Dos imperadores Do samba Fui convidado Pelo Fábio Dodô Fábio Ananias E Dodô Ananias Pra cantar Três músicas Lá Eu digo Pô, é a hora É agora, né E aí depois Que a música Foi gravada Eu captei a música Joguei na rede E aí um dia e meio Ela teve cinco mil Visualizações Foi muito interessante Foi um presentão Pra mim Saber Que uma verdade Nossa Chegou a tantas pessoas Cinco mil pessoas É muita gente E também Coloquei num grupo Onde tem pessoas Também De religião Pessoas de nação E o pessoal Falou Pô, mas Esquisito isso Agul pra beber Cachaça E religião Ao mesmo tempo E tal E aí eu expliquei O contexto Explicando o contexto Rapaziada Aí sim Faz todo sentido Então assim Eu sempre O legal é que Em alguns lugares Onde Com a ajuda Preciosíssima A rapaziada Do samba Do avoredo Muito obrigado Rapaziada Mas em alguns lugares Eu chego Pra cantar E a galera Esboça Já o refrão E tal Foi muito legal Esses dias Eu fui cantar E aí umas duas pessoas Pô, de que é essa música E falei Não, não pode Não, tu não tem essa capacidade Não pode Como não pode E muito legal isso A receptividade é muito boa Aliás Outro dia Eu acho que é a terceira Compositora Dessa música A pessoa que tu citou Como é que é o nome Da tua amiga Que citou Que iria Ah, a Déia A Déia Menezes Eu acho que era ela Que tava uma vez Na galerinha Que eu comecei a cantar Essa música E ela cantando Juntos depois É, não Acho que foi A Fernanda Farias Que é das meninas A Fernanda Farias Uma grande amiga Também, maravilhosa Ela Ela é da Conexão A Floteia Ela tava no mesmo evento Que você tava E a Conexão Tava nesse evento também Ela me ligou Pô, eu tava cantando Tua música aqui Isso é maneiro, cara Onde a música A gente pode chegar E dependendo Da forma De um jeito orgânico E quando o evento Tá sendo conhecido Pela tua música Aliás, tem muitos casos De artistas Que são conhecidos Pela sua música E não pela sua persona, né É muito legal Onde a música Pode te levar, né, cara Eu confesso, cara Que eu Quando veio A rede social Eu me tornei Um cara muito ativo, né Aquele cara Que tava Bom dia Boa tarde Piadista Dupla grenal Então Eu me tornei Um pouco mais conhecido Primeiramente Por bagunçar Na rede social Se aquele cara Que expõe opinião E tal Nada muito Nada muito De bater boca Essa parada aí Nunca foi Mas E o Deco Músico Deu através Desses caminhos, né Eu já tocava na noite As pessoas já sabiam E tal Mas eu ainda não conhecia O meu trabalho Mas eu vi Eu vi muito assim A rede Do Facebook Por exemplo Que eu acho que foi Uma das pessoas primeiras, né E muito popular Assim Muito batendo papo Com todo mundo E agregando amigos, né Aí o que que eu fiz hoje Hoje o Facebook É um Facebook Continua o mesmo, né E aí o trabalho Eu direcionei tudo Pra outra rede Que é o Instagram Então tudo Tudo que é Tocando Ao vivo, etc Tá lá no Instagram Fiz essa divisão Porque quando eu comecei Eu comecei Por outros caminhos, né Comecei batendo papo Com a galera Na rede No Facebook E muito legal Conhecer muita gente E aí depois Migrei Migrei o trabalho Pro Instagram É isso, né A galera tem Meio que uma obrigação De interagir com o mundo Não adianta, né Se tu quer ser popular Tu tem que se tornar popular, né É, mas não foi intencional Não foi intencional Assim, a primeiro modo Era Era o O bom da rede social Poder falar com um monte de gente Isso Que nem esses dias Eu Eu sou um grande fã Do trabalho do João Martins Por exemplo E esses dias A minha filhinha gravou Boas Novas do Jardim Ela gravou uma parte E Eu mandei pra ele Né E ele repostou Pô Coloquei Ele repostou E tal Muito legal E eu acho que a rede social Ela tem isso A gente poder Bater um papo Com o cara Que a gente admira Tem um cara Eu sou um amante E a rede social Trouxe muito isso A gente poder falar Com o que a gente Aquele cara Que Pô Tu vinha cantando no palco E o cara Tá batendo papo contigo Numa boa Cara Já parou pra pensar Assim Tem muita gente Que também Faz esse processo inverso Te olha no palco E pá O Deco Já parou pra pensar nisso? Não cara Não Fiori que não Parei pra pensar Na verdade Eu aprendi a ter esse olhar De Esse olhar De músico Vamos colocar assim Músico Barra artista E muitas conversas Que a gente teve junto Muitas conversas Que a gente teve junto A gente trabalha com a arte A gente tem que Eu acho que Tem que vestir a camisa Dizer Dizer que é um artista Não é nenhum tipo De arrogância É o trabalho É o trampo Quem faz arte É artista De todas as formas O artista de rua O pintor Enfim É isso né A gente tem que A gente tem que eliminar Eu vejo muito assim Que existe um bloqueio Em a pessoa dizer Pô trabalho com música Trabalho com arte Sou artista Sou artista Aí fica Quando fala sou artista Fica É Talvez Pois então Só faço sambinha Artistinha É E eu acho que é isso né É que E já não tenho isso Quando 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 alguém fala assim Isso eu conto pra todo mundo Pô cara Tô precisando De um violãozinho E voz Aqui e tal Eu já Isso é uma brincadeira Que até inclusive Meu sogro dá risada E eu falo Cara violãozinho E voz Tem que chamar outro Violãozinho eu não faço E não é uma arrogância É uma realidade né Bruno É como as pessoas também chamam Ah fazer um sambinha Um sambinha É Não Não sambinha não Tem muita gente Que sofreu o pênalti lá atrás Pra tu chegar e dizer Sambinha Calma Mas é natural É natural É sem querer É natural É tranquilo Mas eu respondo Cara E assim ó Mudando um pouquinho de Vez Na questão Deco Cantor De bares E tal De rosas e samba Mas também teve aquela coisa De tocar no teatro Né meu querido Isso Legal Legal falar disso aí Então A Marguerite Marguerite Ela é proponente Do Concerto Ebony Marfim Né Concerto Ebony Marfim Na época Era uma Uma grande junção Do clássico Com popular Né Junção no No modo No modo Positivo Né Uma junção organizada Então ela trouxe A rapaziada do erudito Do coral lírico E trouxe a gente Que era do samba Que é do samba Né Então eu tive a oportunidade Três oportunidades De participar Foram Assim Longos anos Até que tudo se concretizasse Foram muitos ensaios Um período muito longo Né Marguerite Como todo mundo Que trabalha com arte No Rio Grande do Sul Marguerite Ralou muito Pra gente conseguir Fazer isso E aí eu tive essa experiência De cantar No Teatro Renascença Não pela primeira vez Porque Antigamente Eu era de bateria show De escola de samba Então eu já tinha Entrado no teatro Já conhecia esse ambiente Mas Como cantor Foi a primeira vez No Teatro Renascença Depois Foi no Anfiteatro São Pedro Não Foi no Teatro São Pedro No palco principal E no palco ali Tem um Multipalco É isso aí No multipalco Teatro São Pedro No multipalco Foi bem interessante Porque era uma homenagem A Cartola E aí Eu cantei a música Que acho que me acompanha A vida toda Que é minha E E no E no Palco principal Tô aqui É uma música Do Paçoca E do Mamal Que é Suculento Veneno Aí eu Tive essas três experiências Assim Dá pra se dizer Que nos dois maiores Teatros da cidade Com o nosso samba Foi muito legal Aliás Vale a pena mencionar O Mamal de Castro Também é um grande Batalhador pela música Autoral Ah é verdade Faz muita música Tá sempre participando De festivais de Samirredo Abraço Mamal É um dos Dos fundadores Do Congá E Ascugá Do samba Que era um movimento Que a gente tinha Outra hora Onde reunia uma galera Pra expor as suas músicas E tal É o Mamal na verdade Dá pra ele dizer Que ele é Multicampeão De Samirredo Ele tem várias escolas E é isso Essa foi uma experiência Muito interessante Diferente Porque a gente Assim O bar Ele é Ele é à vontade Um pouco mais à vontade O bar A gente vai cantando O público Vai participando Existe toda uma energia Bem próxima da gente O palco Já exige Um cuidado Maior Com repertório E o teatro Nem se fala O teatro Nem se fala Então São experiências Que a gente traz Pra vida E Se Deus quiser Eu vou repetir Várias vezes Se Deus quiser Olha os abraços Da galera aqui Uma hora O Fernando Gigante Alô Terreco Alô Gigante É o mesmo Da padoga Ou não Não O Fernando Gigante É outro Ah tá bom É do Imperador Cristiano Pontes Grande Irmãos Abraço Pra Gabi Simas Alô Gabi Obrigado pela presença De sempre Minha querida Maravilha Lucchela Aquele abraço Meu irmão Olha só Zé Renan Black Gostaria de trazer A minha banda Na rádio Cara Entra em contato E aí Vamos negociar Essa parada Meu querido Vem falar de Sama Vem conosco Cara Pra quem não sabe Tá caindo o mundo Em Porto Alegre Pois é Rapaz E já faltam Dez minutos Pra seis da tarde Tempo boa Nossa senhora Quando a gente fala De música Quando a gente tá Com pessoas que a gente Gosta Que a gente admira É O tempo Volta e o flui Maravilha Cara E pro futuro Alguma coisa em mente Cara O que que acontece Antes da Dos desastres Que assolaram Rio Grande do Sul Eu tava só tocando 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 Aí teve toda essa coisa Que mudou o nosso ano E foi aí que eu decidi Pra pro lado Da gravação Gravar o trabalho Conversei com o André Iniciamos Já Cinquenta por cento Sessenta por cento Da gravação Do Algo Pra Bebê A ideia agora Depois de pronto Inclusive pra quem não sabe Vai ter uma cerejinha no bolo No final Tem uma surpresinha Tem que escutar até o final A música Vocês vão gostar E agora a ideia É trabalhar em cima Dessa música Vai ter uma festa De inauguração De inauguração da música De lançamento Exatamente Nós vamos ter uma festa Um show de lançamento Da música Trabalhar mais Mais direcionado Né Com a música Eu também Eu sou violonista Em escola de samba Né Mandar um abraço Pra rapaziada Harmonia dos Bambas Da Ogir Aí Do qual esse ano Eu faço parte Tô trabalhando com a rapaziada Lá Um abraço Bruno Karina Tamo juntas Fui pro outro lado Desse amor É Fui pro outro lado Desse amor Depois de muitos anos Mas faz parte Né A gente é profissional Trabalha com isso Sim E Então assim Tem muita coisa Pra acontecer O ano já tá curtinho Já tá acabando Né Praticamente Eu acho que 4, 5 meses O verão já tá chegando Graças a Deus Né E tá ali pertinho Tá batendo na porta Temos a primavera ainda E os projetos O projeto agora É terminar a música Colocá-la nas Nas plataformas Escutar ela um dia Na nova metrô Aqui Vir aqui de novo Né Fechar essa parceria E é isso Esse é o meu primeiro Porque a gente fica muito Tocando em bares Tocando em bares Tocando nos lugares Tocando a música dos outros E aí Esquece um pouquinho Do nosso trabalho E a necessidade Dessa identificação Até pras pessoas Saberem Aquela ali é o Deco Tá cantando Essa agora é a minha nova ideia Antes era saber o meu nome Agora é saber Que música é a minha Cara É uma tecla Que eu bato sempre Assim ó Na minha opinião Todo mundo que faz arte Que faz música Que canta Que toca e tal Tem que deixar um legado Na minha opinião Tem que deixar um registro Que daqui a pouquinho Não é o Deco Que vai ser Que vai estourar País afora Mas daqui a pouquinho É o filho do Deco Porque coisas que foram Plantadas lá atrás Por uma cena Foi criada uma cena Daqui a pouquinho Não é o filho do Deco Daqui a pouquinho É o neto do Deco É isso A gente vai ter que plantar Pra que o dia Seja colhido A ideia dessa gravação Xande Não é O meu interesse nela Não é se ela vai Ter um milhão De visualizações Ou se ela vai explodir Ou se ela não vai explodir Se explodir Que maravilha Fica bom Fica bom pra todo mundo Mas a ideia É ter um registro Muito carinhoso Do meu trabalho Como eu disse São quase 23 anos O tio já tá Quase né Quase um século Então é É isso É ter o que é nosso Ciso É ter o que é nosso Né Chegar Palpável Exatamente Aquele churrasco de família Bota aquela música Nossa aí Boa Isso aí Aquela coisa toda assim Ou tá passando O vizinho tá tocando Pô legal Né E eu acho que é isso Ou melhor ainda Tá andando de carro Na rua Tá tocando Na refeicultura Tua música Exatamente Mas essa música Exatamente É isso Esse é o caminho Agora Né Esse é o caminho Agora Trabalhar com a música Cara Eu vou Eu vou Eu vou Trabalhar até Até eu aguentar Né Eu tô Num outro processo Olha a Benjenin Sobre isso Que é Um processo universitário Né Tô no quinto semestre Licenciatura em música Então Mesmo que eu Que daqui Sei lá Algum tempo Eu pare de tocar na noite Eu vou continuar sendo músico Porque daí Eu vou continuar dando aula Eu vou continuar No meio disso tudo Com o violão embaixo do braço Esse é o lance Que beleza Cara Pra gente fechar aqui A história Antes de tu cantar a última Temos cantar a última também Né Mas O que que tu quer deixar De mensagem Pra rapaziada Que te curte Que te segue Aliás E também deixar os teus Como te achar Aonde te achar Aonde me achar É barbadinha Arroba Deco Costa No Instagram Tô lá Ah importante falar Deco com C e K Senão Não vai achar Vai aparecer 50 Deco lá Tu falou aquela hora Daquela questão Do Do Teu sonho Era o pessoal Saber o teu nome Eu já tô no processo Que o meu É as pessoas Aprender a escrever Certo Entendeu Pois é Pois é Aí eu venci Virei o que É que também complicou A vida da rapaziada O pessoal do mate Não é mole Mas é isso Instagram Arroba Deco Costa Ali tá todos os meus contatos Ali Tem alguns vídeos Ali Algumas Ali não O meu Instagram Não é 100% Só música De vez em quando A gente posta uma foto Da família Alguma coisinha ali Mas eu acho que É importante isso daí também Porque é necessário Ser Humanizado É Não E esse Esse é o meu Onde pode Me encontrar Contratantes Estamos na área Estamos de novo Pronto pra trabalhar Violão em voz Roda de samba Quarteto Quinteto Depende do tamanho da festa É só ligar Que a gente negocinha Fazemos qualquer negócio A festa é garantia Isso é certo Cara Vamos nessa última Então Vamos nessa última Essa última aqui Essa música aqui Ela foi feita no Escutando o DVD do Sombra O audiovisual do Sombra E ela tem uma música Chamada Triângulo Amoroso Foi sucesso É João Martins e tal E aí me veio Algumas ideias lúdicas Na cabeça Sobre um cara Cantando pra Pra sua amada Porém os caras São bígamos As pessoas Tem pessoas No caso dessa música Cara E é bom Tu tem que falar isso aí Pra não te complicar Explicando a música Um dia eu ouvi No Sione Ouvi uma frase Ou ela Ou eu Pensei sobre Os nossos momentos E aquela tarde Que a gente viveu Champanhe Perfume E as flores No altar Sombra no Youtube Pra amenizar Saudade Hoje eu quero Te amar Nosso destino Prometido E eu nem sei Quem prometeu O tempo Passando Quando tudo Aconteceu E o sombra De novo Que é pra amenizar Nos nossos gemidos Um laia laia Saudade Abre a porta Eu quero entrar Nosso futuro Prometido E eu nem sei Quem prometeu O tempo Passando Quando tudo Aconteceu E o sombra E o sombra De novo Que é pra amenizar Nos nossos gemidos Um laia laia Saudade Abre a porta Eu quero entrar Qual o nome da música Meu querido Ao som do sombra É pra amenizar A música Mas ela tem um Esquetezinho Chamado ao som do sombra Que beleza Muito legal também Marquei o sombra E ele me mandou Um recado Pô, muito obrigado Ficou muito legal Receber esse carinho Cara, é legal Tu vê que as nossas Referências Acabam sendo empáticas Com a nossa Com a nossa Com a nossa obra Com a nossa vida Exatamente É muito maneiro Isso daí Muito legal Bom gente Estamos ficando por aqui Agradecendo mais uma vez A presença do nosso amigo Deco Costa Que veio nos contar As suas histórias As suas vivências Com a música A sua composição A sua arte Maravilha E deixar aqui agora Uma coisa que o Zé Fim Me pediu Pra deixar o nosso contato Deixar o perfil Canta o Tor No No Instagram Pra acompanhar Que a gente faz cortes E tal Bota lá as músicas Canta o Tor Nova Metrô Sigam-nos Por favor Siga-nos também Se der Se der Se der Siga o Xandici Xandici X-A-N-N-D-S-Y Ali tem muita coisa Ali a gente É difícil né Achar o cara assim Eu vou xingar o pessoal do Mark Vou xingar o pessoal do Mark Vou dar a dica aqui Se botar X-A-N-N Já vai chegar nele Só tem ele E qualquer coisa Chama a gente Chama a gente Pra trocar uma ideia E tal Alô compositor Vem pra cá Vem trocar uma ideia Com a gente Tá bom Meu querido Obrigado Eu que agradeço Valeu gente Valeu muito obrigado Pelo bate-pau Tempo curtinho Vou reclamar Pois então Estamos pleiteando Um aumento Mas muito obrigado Pelo espaço Muito obrigado Aos amigos Pessoal que Que tá aí na internet Também mandando os recados E nos encontramos Como diria Zeca Pagodinho Em qualquer botequinha Exatamente Semana que vem Mais uma presença Especialíssima É Mês de outubro Vai ser Vai ser pancada hein Se você não Não for Só você não vai Só você não vai É Alô bateria Boa noite Boa noite a todos Aliás Um adendo Hoje tem Estúdio Trabalho e Sando Ah é verdade A galera ali no centro Rapaziada Hoje vai tacar fogo ali Bagunando Vamos dale Tá bom Abraço 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 Zecardo Já acessou o site Da Nova Metrô Então corre lá Radionovametro.com.br Lá você curte a nossa programação ao vivo Fica por dentro de todas as notícias do samba E ainda Manda o seu alô especial Acesse Radionovametro.com.br www.todora.com.br A senha do nosso amor É www.love.com.br É só chamar Lê 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 Lá 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 Ai 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 ai